Ó, como é que tá? E aí, da hora, pai? Boa tarde, mano. E aí, que posso ajudar vocês, mano? Mano, nós queríamos mandar um kitzão, né? Pra vocês ficar no lugar certo. Isso é louco, será? Você deve ter pisado, hein? Chamo o Bruno lá pra ver o preço. Vamos chamar o Bruno, vamos falar pra ele somar aqui. Ô, Bruno! É, rapaziada. Ajuda nós aqui, filho. Escolheram? Escolheram, mano. Só que a gente tá com medo do preço, do valor, quanto que vai dar, sei lá, acha, mano? Escolheram umas da hora, hein, mano. Parabéns, hein, mano. Aí, ó, deu isso aqui, mano. Por enquanto. Nós quer pegar mais uns boot, uns negócios, aí eu queria tá deixando meu celular aqui, entendeu? Como assim? Aqui, você não... Tipo penhorar, já viu falar de penhorar? É loja de roupa, não é loja de iPhone, vou fazer com esse iPhone aqui, mano. Você derrete o iPhone aí, fica por cima. Quebrar o valor que vale não, mas eu vou deixar aqui já, beleza? Tá bom, pode deixar aí. Escolher uns boot ali, então, tá bom? Beleza, vamo embora. Ó, pai, esse aqui, ó. Sorayama. É, eu gostei desse aqui. Armanizinho. É, é, é melhor nós ver quanto que vai ficar isso aí, pai. Pera aí, deixa eu pegar uma coladora aqui pra somar. Pega lá, soma lá, pai, soma lá. Deu só isso aqui, só, mano. Talvez agora, eu já deixei meu celular aqui no voo, como é que eu vou... Tem um carro zero aqui pra você. Que carro que é isso aqui, mano? Infusion. Mas você tá achando que aqui é o quê, mano? Já veio com o celular, agora carro... Não, mas já aceitou o celular, pô, deixa o carro aí, meu. Carro, pô. Foi o que, automático, sabe o quê? É, manual. Não, automático, pô. Automático, tá chato. Tem uns relógio, pai. Tem uns relógio aí, legal também. Segura aí. Que você vai começar a gastar de verdade, ó. Relógio aqui, top, mano. Caramba, você acertou o que eu gostei, já de cara. Isso aqui é o fascicão da Armani, banhado da ouro aqui, ó. Top, mano. Isso vai parar tudo, pai. Não vai querer ficar com as correntes e os relógios lá, tá bom? Tudo. E aí? Ganhou, aí vai levar. Que isso aí, mano? Aqui, ó, chave da porta, chave do banheiro e do cachê do correio. Que empresa, mano? Vai ganhar uma produtora. O que é isso aqui, mano? Uma produtora, uma produtora. O que eu vou fazer com uma produtora, mano? Pô, mas tem 10 MC já trabalhando lá pra você, você já vai pegar e abrir a porta. Inclusive, eu sei MC de lá. Canta aí pra mim ver se é bom mesmo. Ai, 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 ai. Gostei do MC, mano. Gostou do MC? Então bora, então bora. Separa aí, vamos somar aí. Aí, Fifi, escolhemos esses kits aí. Tudo nosso. Vai levar, pai. Isso aqui tudo, mano? Tem certeza mesmo. Eu queria levar também um conjuntinho da Balmain pra dar uma completada igual a música. Avisa lá pro Brunão da Balmain, vai que vai. Entendeu? Versace é a marca mais cara da nossa loja. Vocês estão cientes disso aí, mano? Pai, pode somar tudo aí que não vem pra derrubar, pai. Total aí, mano. Pai, vamos fazer aquele esquema. Acho que chegou o momento, né? Nossa, não queria fazer isso aí, não, né? Bora, bora, bora. Vale a pena, pai. Que isso aí, mano? Vai ser trajado. Que isso aí, que isso aí? É doido, é? É. Pai, a caneta é minha, só o papel é seu. Fechou? Aí, da hora, mano. Vambora. Conhecer essa produtora nova, celular novo. O carro tá zero mesmo, hein, mano. Caramba, bala. Vou lá nessa produtora, conheci agora. Ei, pai, vamos onde? Macha. Eita. Bora, bora. Vocês estão aqui por quê, mano? Poxa, ela vendeu uma alma pra você. É, pai. Vendeu uma alma. Vendo agora com você agora, pai. Todo lugar. Ixi, o baguinho tá louco, mano. Vambora, bora, bora. TAP, TAP, TAP! TAP, TAP!